Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Bom dia, Clara. Bom dia, Vitória. Bom dia, Júlia. Bom dia, bom dia, pessoal. Bom dia, Cássia. Oi, gente, bom dia. Espero que vocês estejam bem, eu estou ótima, vamos começar agora mais um episódio do Puzzle Room. Um detalhe é que eu acho que eu, Cássia e Júlia estamos no inverno brasileiro, agora a Clara está tranquila no verão do Rio de Janeiro, né? A gente está fazendo calor aqui, vocês não imaginam. Mesmo país e a gente, nós quatro estamos no Sudeste, então não é nem dizer, ah, estão muito longe, mais ou menos. Enfim, quem traz hoje os desafios é a Clara. Está pronta? Estou pronta. Vocês estão prontas? Vamos ver, né? Vamos ver. Não, gente, estão razoavelmente tranquilos. Vamos ver. A gente está agaralhada, pelo menos. Vamos ver se a gente está boa. É. Para tentar, a gente está pronta, né? Para acertar é outra coisa. Partilhando aqui. O famoso checkmate em um, não vou falar quem é para deixar vocês adivinhar. Tá. Bom, o rei vermelho já está em cheque pelo bispo preto, né? Já temos um cheque aí, pelo menos um. Não sei se tem mais algum. Acho que só esse rei que já está em cheque. É, esse rei está em cheque. E se a torre preta fosse para F11 ou é um... F? Ah. Não, é, não, desculpa. É, é. F12, né? Não, F11, eu pensei. Porque ele já está em cheque. Aqui. Mas não pode. Ela não está vindo, é 12? Pois é, não lembro mais. Perdão, perdão. Perdão, é 11. Perdão, eu vi errado. Homem com cavalo vermelho. Ah, mas não pode, porque está em cheque. Não sei, não, é. Ainda tem a 9 para escapar, não tem? Ah, tem, desculpa. Tem. E além disso, isso não poderia acontecer, né? Porque se a própria torre, se o próprio bispo preto botou o rei em cheque, o rei já teria tinha que sair daí antes disso acontecer. Verdade. Uma visão não coerente com o jogo. Eu vi uma outra coisa. Outra cor, outro rei. O rei preto, se essa rainha branca que está em C1, corresse para L10. Aí botaria o rei preto em cheque. E acho que, pela essa configuração das peças dele, não ia ter como escapar, nem como bloquear. Cheque mate. Cheque mate. Cheque mate, gente. Boa, Cássia. É que ele vai de casa. Ele colocou todos os recursos dele para dar cheque em alguém, se desguardeceu. Ficou ali atrapado no cantinho, com as próprias peças, inclusive. Exatamente. Que impediram ele de escapar, né? Impressionante esse cheque mate, gente. O preto tão cheio de peça, né? Duas torres, um bispo, dois cavalos, um monte de peão. Se encastelou ali e ficou frágil. E quem se deu bem foi o branco, né? Porque, ao invés da cheque mate no vermelho, que tinha pouquinha peça, ele agora ficou tudo contra peça preta. E o branco, gente, já tinha perdido tudo. Só tinha a rainha, a rainha realmente, e o bispo, e um monte de peão. Muito bom, muito bom. Bom, se fosse eu a jogadora do branco, eu ia ficar perdidinha agora, sem saber o que fazer. Um monte de peça. É o famoso com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com certeza. Mas se o branco for também inteligente, acho que ele continua... Inteligente. Inteligente na palavra. Se o branco conseguir aproveitar bem o jogo, ele ainda consegue fazer um outro cheque mate. De repente no vermelho. É, ele já nem ganhou um cheque, né? Pois é. Com a peça dele ainda por cima. Muito bom, gente. Posso trazer o próximo? Por favor. Vamos lá. Cheque mate em uma novamente. Hum... Só tem um cheque. E... Se a rainha verde fosse para E7, ela daria um cheque no rei vermelho, né? E aí, o rei vermelho não pode escapar para... Não pode escapar... Ah, ele poderia cobrir com a torre. Ele não poderia escapar para A10, nem para B12. Para A10 não pode. Ah, para o bispo, né? Para o bispo verde. Mas ele pode... Mas ele pode bloquear com a torre, realmente. Ou para a rainha. É. É. A situação dele está ruim, então, mesmo, né? Ruim pela dele. O rei preto já está em cheque também, né? Tá. O rei preto está em cheque pelo bispo. Verde. Se... Não. Já não dá. Não adianta. E aí, Clara? E aí? É confuso esse aí? É. É confuso, gente. O cheque é no rei preto, gente. Será? Não, a gente vai conseguir. Vamos. Isso aqui... Agora sim. Isso aqui é um verdadeiro puzzle. Quebra-cabeça. Como se diz em bom português. Olha, vou tentar, vai. Só para, pelo menos, ver se ajuda a funcionar a cabeça. Eu pensei que se a rainha branca fosse para H12, o rei que já... Será que era isso que eu estava pensando? Não, perdão. Não era isso que eu estava pensando, não, gente. Era se a torre de D10 fosse para L10, a coluna L ia ficar coberta, né? O rei não poderia ir para a linha 12, não poderia ir para a linha 11, mas ele poderia, na minha visão, ir para K10, para... Perdão, para J11. Vê se vocês veem isso. J11? J12, né? J12. Não, perdão. O bispo poderia sair dali, ou alguma coisa assim poderia acontecer. E aí não seria cheque. Ou seria? Ele pode comer aqui, né? Ah, ele pode comer. Ai, é. Gente, eu acho que eu vi o cheque mate. Posso falar outro? Fala. A rainha verde sair aí de onde ela está, em G7, e ir para, como é que se chama isso? B2. B2? A, em cima do rei branco. B2? B2. B de bola 2. G para... Lá embaixo. Não, lá embaixo. B2, em cima do rei branco. Aqui. Não pode comer com a torre? Não, calma. Ah, pode comer com a torre? Nossa, gente. Achei que eu tinha visto. E essa rainha branca, gente? Essa rainha branca aí, olha, que está em... H11. H11. Ela não pode... O negócio é que, bom, vai perder, mas... Se ela comer esse bispo preto, que está em J11, não vira... Não é mate? Que o rei não pode... Eu até achei que ele poderia comer, mas ele não ia poder, porque está em xeque, mas, na verdade, ela está protegida pela rainha vermelha, né? Também. Ah, é. Não, mas aí ele pode fugir. Sim, achei que mate. Enfim. O rei não poderia fugir para L12? Não, por causa do bispo verde, que ele já está em xeque pelo bispo verde ali, ó. Mas e para ele, não pode fugir? Acho que é esse. É isso, gente. É isso. Que pergunta. Gente, no focinho da gente, a gente não estava vendo. Eu tinha visto isso, mas eu não tinha visto que ele estava protegido pela rainha vermelha. Eu tinha visto isso, mas eu achei que ele podia comer. Eu não tinha visto a rainha vermelha nessa linha. Mas mesmo que não tivesse protegido, Júlia, como ele já estava em xeque pelo bispo verde... Ele não ia poder comer... Ah, claro. Ele poderia comer e escaparia. Entendi. Entendi. Seria, seria. É verdade, verdade. Muito bom. Muito legal. Nossa, se a gente estivesse jogando, gente, a gente não ia ter visto. Eu não teria visto, com certeza não. Eu estava achando que essa casa também estava protegida pela rainha preta. Não ia ver. Muito bom, Cássia. Arrasou. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Cláudia. E parabéns, Cássia, né? Imagina. É o tipo... Eu acho que eu tinha mais gente que eu estou... Mais gente? Que eu vou lembrar. Aham. Olha, se a gente botasse a rainha aqui... Estaria completando o cheque, não é? Porque aí a única casa que ele poderia escapar era a L11. Sim. E aí não perde a rainha, né? E aí não perde a rainha. Bem melhor. Bem melhor. E é um cheque indireto, né? Um cheque mate indireto. Muito legal. Elegante. Mais elegante. Elegante. Bem melhor. Isso é que é doido você pensar no cheque mate e ainda pensar como é o melhor cheque para não perder a rainha, né? Exatamente. Com pouco tempo, né? Às vezes. Muitas vezes. É. Às vezes é difícil pensar em um cheque mate que você consiga concluir o cheque mate e continuar jogando bem depois. Bom, para mim é difícil, né? Fica num frenesi, né? De tentar completar e fazer o cheque mate. Não enxerga, às vezes, que tem alguma outra opção mais interessante. É, ou não fazer um movimento desse, como esse, assim, e estar entregando para outra pessoa o mate, né? Também poderia ser, se ele tivesse uma casinha de escape, chega alguém e acaba de amarrar o mate, né? É prática, né, gente? Prática. É aquilo que você vai e bota a peça e você dá certeza que é mate, aí você espera o rei dar o mate e não dá. O rei continua lá e fala, caramba, o que eu fiz de errado? Aí vem o próximo crelo, né? E finaliza. Isso, exato. Uma tristeza. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Eu gostei. Acho que Júlia e Júlia Cassi também. Muito legal. Obrigada. Foi bem puzzle. Bem puzzle. Bom, então, gente, muito obrigada por mais esse episódio de Puzzle Room. Gostaria de lembrar a você que está nos assistindo, de nos seguir no Instagram, caso você não faça. A gente também está no LinkedIn, no Discord, no Twitter. Dá para acompanhar por lá. Às quartas-feiras da noite tem jogos para iniciantes. A Cássia é a host desses jogos, né, Cássia? Quartas 8 e meia. Quartas 8 e meia. Quartas 8 e meia. Eles estão sempre no Discord. E, bom, enfim, se não quiser jogar com outras pessoas, também pode jogar com o bot no site do play.quaternet.com. Muitas opções, um beijo muito grande e a gente se vê no próximo episódio. Até. Tchau, Júlia. Tchau, Júlia.